O meu baile aos casais, ao largo da sapatã, na galã, é uma vida dela, depois de três semanas, é uma vida dela, depois de três semanas. No domingo vou a bailar, mas não é muito a bailar, é pra ver o meu amor, com canela anda a falar. O meu baile aos casais, ao largo da sapatã, é uma vida dela, depois de três semanas, é uma vida dela, depois de três semanas, é uma vida dela, depois de três semanas. O meu baile aos casais, ao largo da sapatã, é uma vida dela, depois de três semanas, é uma vida dela, depois de três semanas, é uma vida dela, depois de três semanas. Vai, eu podo arrecedar Se a prenda do seu filho Vai, eu podo arrecedar